Olá! Você sabe o que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem, conhecida como SAI? A Sistematização da Assistência de Enfermagem, SAI, consiste em uma metodologia utilizada na prática assistencial que leva maior segurança aos pacientes, proporciona melhoria da qualidade da assistência e maior autonomia aos profissionais de enfermagem. A Resolução COFEM 358-2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a Implementação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado do profissional de enfermagem. Em seu primeiro artigo, a Resolução estabelece que o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado do profissional de enfermagem. Assim, referem-se a instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, entre outros. Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, serviços, escolas, associações comunitárias, entre outros, o processo de saúde de enfermagem corresponde ao, usualmente, denominado nesses ambientes como consulta de enfermagem. Em seu segundo artigo, a Resolução estabelece que o processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes, que são 1ª etapa, coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem. 2ª etapa, diagnóstico de enfermagem. 3ª etapa, planejamento de enfermagem. 4ª etapa, implementação. 5ª etapa, avaliação de enfermagem. Em seu terceiro artigo, a Resolução estabelece que o processo de enfermagem deve estar baseado no suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, e que forneça a base para avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Em seu quarto artigo, a Resolução estabelece que o enfermeiro incube a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, bem como as prescrições das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas face a essas respostas. Em seu quinto artigo, a Resolução estabelece que o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem participam da execução do processo de enfermagem naquilo que lhes couber sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Em seu sexto artigo, a Resolução estabelece que a execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente envolvendo um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença. As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados. E os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas. Em seu sétimo artigo, a Resolução estabelece que compete ao COFEM e aos CORENS no ato que lhes couber promover as condições entre as quais firmar convênios ou estabelecer parcerias para o cumprimento desta resolução. E por fim, em seu oitavo artigo, a Resolução infere que entra em vigor a partir da data do dia 15 de outubro de 2009, revogando-se as disposições contrárias, em especial revogando-se a antiga resolução número 272, barra 2002. Inscreva-se no canal Enfermagem Digital e fique por dentro de tudo sobre a enfermagem e sobre diversos conteúdos de saúde. Curta nosso vídeo, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado a todos, abraço e até a próxima!